Uma década depois do sucesso de Backstreet Boys, as boy bands estão de regresso. O primeiro álbum do quinteto britânico, One Direction, estreou-se no sino do Billboard Top 200. A Apple Night é o nome do trabalho do grupo finalista, do X Factor. O álbum também atingiu o segundo lugar na tabela do Reino Unido e esteve no Top 10 de mais 18 países. É incrível. Não acredito que tenhamos vindo para os Estados Unidos. Temos fãs à espera à porta do hotel. É inacreditável. Nunca esperamos isto. Os fãs têm sido incríveis. O produtor Simon Cowell ajudou a lançar a boy band One Direction e espera encontrar uma réplica feminina em breve. Eu acho que o tipo de conselho que o Simon nos deu foi sejam a banda que querem ser. Durante várias semanas procuramos o vestuário e a performance certa. Portanto, tomamos uma série de decisões. No que respeita ao álbum, a fazer a música foi a mesma coisa. Decidimos o tipo de som que queríamos, como queríamos que a música soasse. Acho que é bastante agradável que ele esteja a guiar-nos no álbum, mas que nos deixe seguir o nosso próprio caminho. Outra banda que está a fazer sucesso é The Wanted. Lançou dois álbuns no Reino Unido. A estreia nos Estados Unidos acontece este mês. O single Glad You Come está há duas semanas no quarto lugar do Billboard Hot 100. Pessoas do mundo da música consideram que o sucesso das boy bands é uma tendência crescente para os próximos anos. A música tem ciclos. É um ciclo na indústria da música e se o atingirmos num momento certo, podemos ter sucesso em qualquer altura. Agora temos One Direction, Mindless Behavior e The Wanted. Lembra-me quando os NSYNC começaram, porque eu também andava por aí. NSYNC, Backstreet Boys e todas as bandas que apareceram nessa altura tiveram bastante sucesso. Big Time Rush é uma banda formada em Los Angeles. O álbum de estreia foi lançado em 2010. Esteve no terceiro lugar do Billboard 200 e foi disco de ouro por ter vendido mais de 500 mil cópias. Um segundo álbum de estúdio foi lançado em novembro do ano passado. No início, os membros do grupo não gostaram muito de ser rotulados como boy band. Bem, ao princípio foi muito interessante porque pensamos que éramos um grupo de música e era isso que éramos e depois sentámos-nos e pensamos que éramos uma boy band. Para começar, detectámos esse termo. Não gostamos totalmente, mas... Porque o termo ainda não tinha regressado. Quase que sentimos que abrimos caminho para que regressasse porque não havia... Não havia nenhuma boy band desde os NSYNC e os Backstreet. Para além disso, estavam a fazer a digressão do reencontro. Voltámos e as pessoas perguntavam-nos como era ser uma boy band. As pessoas ficam confusas. Chamem-nos o que quiserem, mas estamos a tentar fazer algo fresco e original e estamos a divertir-nos e é nisso que estamos concentrados neste momento. O quarteto britânico JLS lançou três álbuns que foram um sucesso de vendas na Europa e tenciona chegar à América em breve.